Vamos começar a batalha! Não, não, não! Oi, mano, mano, você sabe que eu vou, mano, agora senta! Ok! Sua rima é mais previsível do que o grito que meu amigo ali puxou! Eu vou rimando, meu mano, agora num improvisado! Ok! Olha a cara do Vini, ele parece até um Pocoyo molhado! Ei! Um, um, minha rima é um tiro de fuzil! Só que você não é um Pocoyo! Quando eu batalha com o Mike, ele foi, caiu! Vamos chegar na batalha, olhar pro Lênis e falar de aparência! Isso é bem da hora, mano, você sabe por quê? Porque, mano, eu não tenho vivência! A diferença de você, mano, é que eu acho que falar de aparência é algo tóxico! Porque agora é legal, geral da risada! Mas quando tá no travesseiro, mental que fico, pode o do próximo! Para, compensa! Quando eu faço rima, sabe, eu volto com esse beat! Enquanto eu faço rima muito louca, pode ter certeza, mano, que eu te bato aqui nesse lead! Ele fala de Pocoyo! Só que nessa pista, mano, sabe que ele é Pocoyo! Na verdade é diferente, ele é prepotente! Sua rima vai e volta, é o Pocoyo! Nada a ver, mano, você não arrasa! Você falou Pocoyo! É o movimento que o Vini faz quando vai na sua casa! Oooooooo! Não é Pocoyo, não é Pocoyo! Eu te mando sorrindo, mano, eu sou Pocoyo Coringa! Ooooooooo! Nunca tem ideia pra trocar, você sabe, mano, não é que te degola? Para de rimar assim, você tá achando que é a Supernanny na escola? Eu gosto da educação, te dá disciplina. A diferença eu bato nesse cara, sabe, mano, aqui nessa track? Na verdade, eu sou o Coringa de Azkaban, pois na batalha eu sou High So Serious, Black, já era. Eu faço um raio de mim, você não faz assim, eu faço rima boa. É pra pintar um diazinho, tinha que te arregaço. Mano, na moral, pra mim você aqui é muito easy, você disse que cê é o Pocoyo Coringa, desenho é de canal, é do Cartoon Kids. Outra coisa que tem que me arregue da cultura, mano, cê não tem a postura. O meu nome é Bini, represento minha mãe, represento na cultura. Eu vou te bater, Cartoon Network, e eu te bato, mano, mas se que é verdade, pra rimar mão, eu sou o cão, contra mim tem a coragem, valeu? O meu nome é Bini, faz o meu freestyle, agora é com empenho. Cê quer falar de animação, cê não é animação, você vai perder a batalha, tá claro que é com o desenho. Aê, bagulho é o seguinte. Eu não sei o que está ali, olha aí. Ah, vai tomar, mano. Aê, olha aí família, na humildade, na humildade, na humildade. Barulho pra quem gostou mais das rimas do Mike e do Christian. Beleza. Barulho pra quem gostou mais das rimas do Vini e do Johnzinho. Mike e do Christian, um a zero pelos decibéis. Como a meta é o melhor jogo, não precisa atualizar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. O tempo está atualizado, é ruim de aturar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Uh, 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 uh. Bota ele. Bota ele. Aí, ó, 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 ó. Ei, OK, ó, é desenho do Cartoon Network, eu te bato. Faço minha rima, mano, porque a rima é gloriosa. Quem já assistiu esse canal tem aquelas minhas, só que na batalha vira assim. Mas eu faço freestyle, você tá ligado, você não pega. Outra miss é a rega, o Vini vai rimando. Cê sabe, mano, de rumo, pa, pa, négoas, ma, para com isso que eu te bato na base, mano. Fazendo freestyle é tipo apenas um show. Esse é o Mike da Batalha, apenas um flow. Uh, 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 uh. Um flow. Eu vou rimar nessa aqui a estrutura. Mano, eu tenho mil flows. Então agora vai começar a hora da aventura. Uh, uh. Sabe que eu vou batendo agora aqui nesse infeliz? Olha a referência, menina super poderosa Não me ganha nem com o elemento X Fazendo o freestyle pesado, vou falar pra tu A criança de hoje em dia é a Kati Network Eu só assistia o Zumbum Afu Ele quer falar de desenho Isso é nossa casa, isso é nossa estrutura Realmente isso aqui é desenho, isso aqui é hip hop Se não sabe é o que não dá pra cultura Olha esse beat, sabe mano que eu vou rimando Do jeito que você fala merda em cima desse beat Sua boca é o atleta dos anos Manda um salve pro Mano Alvalenga Porque eu tô flex, flex Pra quem você falou de elemento X A resposta dele você sabe, ele é um louco um X Tá ligado mano, por isso que eu falo Agora você faz drama O macaco louco não é ele, sou eu Porque sua prima vai em casa louca pra me ganhar Ele falou que eu sou Ué, mas você acabou Amor, eu acho que você é um maco um rap Ó, eu vou te passar Tá ligado meu parceira, a rima que é o barco Na hora de aventura, da aventura toda hora E na aventura da batalha, espancai me se fraco Você é um maco um X, que você falou Só que eu vou rimando tio, agora no repente Na verdade sua postura é do marco do Cris Eu sou suco de fruta, vim cobrar minha corrente Ele fala que ele veio cobrar a corrente Mal sabe, ele se fudeu Pode cobrar, seu meu patroa Meu país tá presente Ele zoou o LC e não manda bem Ele zoou o LC Mas na hora de falar de banana Você se engasgou também Mano, você não vai além Me respondi uma pergunta Quem tá comendo o que? E aí, o meu bagulho, meu mano O cabelo grande dele, estão vendo? E o que? E o que? E o que? E o que? Está geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bint é grande bandido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bint é grande bandido O hype da minha foda, vem O hype da minha rap Seu pai tá aqui Seu pai tá aqui A lua cheia, clareia as ruas do Capão Seu pai tá aqui, ó minha cara de quem tem medo do Felipe Dilon Meu mano não é malau 74 gris, só cê vai lá no instrumental Pode pá, pode pá, pode pá Ele falou de Dendê e o Sim engasgou, nessa não engana Sabe qual é o desejo dele? É os banana de pijama Ae, galera, por isso eu tô te amassando Enquanto eu faço verso, sabe que eu tô te amassando Cala a boca Felipe Dilon, esse que é o improvisado Vai conhecer o MC Lom, o Mike maquinado Ae, cara, ele não é bacana Me encarando, não é maquinado Cê que é a máquina da soma Felipe, a sua vez, paralho Ae, tio, na moral Felipe Dilon, na batalha truta Cê é meu fã Tamo aqui no Lobo Alfa Eles, Felipe Dilon E se você estire, não é maquiável Na verdade, você é frustrado É MC maquiado Não é Dilon, é MC Lã Entendeu, doente? É que cê me viu saindo do quarto da sua prima Cê falou, pô, o Christian MC novamente Ei, mãe, ele falou que eu sou banana de pijama Não perde a linha que banana de pijama Sua prima que me dá sem camisinha Caralho! Ae, esse que quer um papel Quer falar de maquiagem Maquiagem cê não conhece, não conhece Maquiavel Ae, tava no quarto da minha prima Olha que ideia filha, só que minha prima tem 5 anos Saiu do quarto e foi direto para a cadeia Ae tio Esse fraco é assim mesmo De repente, ataca familiar Porque não tem coragem de atacar o MC que tá na frente Os caras perdem Fudeu Fudeu Demorou, demorou, demorou Ae, cala a boca aí Ae, na humildade Vamos lá, certo? Vamos ser justos pra caralho Nós mesmos, entendeu? E defendente Por onde a gente quer convencer, pra quem terminou Valeu pra quem gostou mais assim Mas dou o Mike e dou o Christian Bini e Joelzinho Bini e Joelzinho E mesmo de cara fechada Ela tem um jeito que me faz sorrir Me lembra um desejo que eu já pedi A guerra é um mal necessário, desnecessário Tente machucar ou explodir Seu lado me torna um brawly E aí E aí